Parte da corte carnavalesca de Praia Grande já foi definida. E a gente vai conversar com eles, porque ao meu lado tá aqui a rainha, o rei, a musa, o cidadão e a cidadã samba, a embaixadriz e o embaixador do samba. Tem também parte da bateria da escola de samba Folia 99, vencedora do carnaval este ano. Eu vou conversar com a rainha, que já foi princesa, né? Como que é agora participar, só que em outro cargo, né? Bom, pra mim é uma honra poder estar representando a minha cidade de Praia Grande. Um cargo que eu sempre quis e estou muito feliz de ter conseguido. O rei, rei, como que é comandar essa corte inteira aí? Comandar é muito maravilhoso. O desenvolvimento do carnaval de Praia Grande cada vez evoluindo, crescendo, a cada momento que tem uma corte lá. Então estamos no desenvolvimento o tempo todo e comandar é tudo maravilhoso. E na Praia Grande é o desenvolvimento de carnaval cada vez mais. Como que é agora a função de vocês até o carnaval, os desfiles? Nós vamos agora fazer a visita às escolas de samba da Praia Grande. E nós estamos convidados aqui de Santos, São Vicente, Praia Grande e São Paulo também. E está promovendo cada vez mais essa cultura carnavalesca a todos. Então nós vamos levar a alegria a todas as comunidades do samba. Então, vou falar também com o Almozo, então, como que é a animação da corte carnavalesca. Está todo mundo afinado já? Está todo mundo afinado, todo mundo curtindo muito. Vamos aproveitar o carnaval esse ano que vai ser demais, gente. Legal, então vou pedir para vocês sambarem um pouquinho, então. Pode ser? Muito obrigado. Tchau, tchau.